Zé, a gente recebeu informações que o Jordão se encontrava em Apuiarés, né? Estava escondido por lá e o Jordão tem mandado de prisão em aberto e a gente, a polícia já vinha à procura dele aqui em Pentecoste, em Croatá então a gente recebeu essa informação que ele se encontrava lá numa casa em Apuiarés aí a gente reuniu lá o policiamento de Pentecoste, comando do tenente Delmiro, Apuiarés, general ITG Suoca e a gente fez um cerco lá na residência lá, onde foi indicada e a gente conseguiu prender o Jordão e o Davi, que estava com ele lá, companheiro dele e com eles foram prendidos dois revólveres, calibre 38, 12 munições e 26 trouxinhas de maconha então a gente está levando os mesmos agora para Itapoca, será autuado lá o Jordão já tem mandado de prisão, né? fica preso então agora... o Davi também já tem a responder alguma coisa? não, segundo ele, ficha limpa, né? era, né? não, não é o que fala, não Davi, quer falar alguma coisa? não hein? não, não é? ó nino não é? é o mesmo mercado que